Olá, pessoal! Hoje vou mostrar a vocês a estrutura dos dois tipos de trabalhos mais adotados nas instituições para o trabalho de conclusão de curso, que é a monografia e o artigo científico. Eu vou apresentar a estrutura de acordo com a norma da BNT, mas é super importante que você confira pelo manual de normalização da sua instituição, que é o manual geralmente disponibilizado pela biblioteca, se ela fez algumas adaptações, porque nenhuma instituição é obrigada a seguir a norma da BNT totalmente. Algumas mudanças podem ocorrer. Começando pelo padrão da monografia, que é um trabalho mais extenso do que um artigo científico, a gente vai ver que a monografia tem, no mínimo, umas 30 páginas, certo? Já os artigos, eles têm cerca de 20 páginas, já incluindo tudo. A monografia, ela tem uma parte externa e uma parte interna. O que seria essa parte externa? É a capa, certo? Que é um elemento obrigatório, e também a lombada, que é um elemento opcional. Pessoal, a lombada, ela é a parte do encadernado que une as capas do trabalho e protege a junção aqui das páginas. Aqui no manual da Unesp, vocês conseguem ver, você só vai fazer essa lombada se a sua monografia foi encadernada com a capa dura. Como as informações serão organizadas, isso aqui é de responsabilidade da instituição. Aqui em cima, a gente geralmente deixa um espaço de 2 centímetros. A disposição das informações na lombada pode ser descendente, que é esse formato aqui, olha, de cima para baixo. Pode ser também horizontal, como esse segundo modelo aqui, e pode ser mista. Então, veja que eu tenho aqui o autor, ele é na horizontal, e eu tenho o título aqui descendente, certo? Então, quem vai resolver esse modelo aqui é a sua instituição. Sobre a capa, quais são as informações que a norma pede? O nome da instituição, ele é opcional, mas você vai ver que a maioria das instituições realmente inicia a capa com o nome da universidade ou da faculdade. Depois, vem o nome do autor ou autores, porque nós podemos ter monografias desenvolvidas em dupla, em trio e etc. Na sequência, vamos colocar o título, certo? Se houver subtítulo, você vai separar aqui com os dois pontos. Em seguida, vem o local da instituição, onde será entregue, aqui a monografia. Caso o nome da sua cidade exista em mais de um estado do Brasil, você coloca também a sigla. Então, se o nome da minha cidade tem dois estados ou três do Brasil, então eu venho e coloco a sigla aqui na frente, certo? Se o nome da sua cidade, ele for único no Brasil, então você deixa apenas o nome aqui e logo abaixo você vai colocar o ano de entrega. Agora, vamos iniciar a parte interna da monografia, com os elementos pré-textuais. Os elementos pré-textuais são todos aqueles que vêm antes da introdução do seu trabalho. O primeiro elemento pré-textual é a folha de rosto, certo? Ela é bem parecida com a capa, porque ela fornece as informações importantes para a identificação do trabalho. O que é que nós temos aqui? Nós vamos ter o nome do autor, nós vamos ter o título e o subtítulo, se tiver. Vamos ter aqui na lateral a natureza do trabalho, certo? Na natureza. Nós vamos precisar colocar, se é, por exemplo, a monografia, uma dissertação, uma tese, o nome da instituição e o objetivo, no caso, o grau pretendido, se é, por exemplo, bacharel, mestre, certo? Ou outro. Depois, vem o nome do orientador ou orientadora, né? E, em seguida, o local da instituição e o ano, do mesmo jeito que você colocou ali na capa. Atrás da folha de rosto, ou se for digital aqui o seu trabalho, logo após, vem a ficha catalográfica, certo? Que é feita na biblioteca da sua instituição. A ficha catalográfica, ela não é contada como uma página do seu trabalho. Na sequência, vem a folha de aprovação, certo? Eu vou deixar, pessoal, na descrição abaixo, vídeos sobre todos esses elementos pré-textuais que eu estou mostrando a vocês, porque eu já gravei cada um aqui no canal, né? Então, se vocês precisarem, vocês poderão assistir a cada um separadamente. Então, eu tenho aqui a folha de aprovação, né? O da banca examinadora vai assinar, tá certo? Após a sua apresentação. E aí, depois, nós temos três páginas aqui, opcionais, que você pode incluir se você quiser. Que é dedicatória, agradecimento, né? E aqui a epígrafe, certo? Posteriormente, vem um elemento pré-textual obrigatório, que é o resumo em português. O resumo, ele é elaborado de acordo com a norma da BNT-NBR 6028. Tem até um vídeo aqui no canal sobre esta norma. Mas, no geral, o que a gente precisa saber é que o resumo, ele tem um número máximo de palavras. As monografias, geralmente, elas seguem a BNT, né? Que coloca ali um limite de 150 a 500 palavras. Para os artigos, a quantidade é bem menor, certo? Como eu irei mostrar daqui a pouco. Depois, vem as palavras-chave. A norma, ela não especifica a quantidade, mas, geralmente, aqui a gente coloca de três a cinco palavras-chave. Elas são separadas entre si por ponto e vírgula, certo? E são finalizadas aqui por ponto. Esse mesmo resumo, que está aqui em português, deve ser traduzido para o inglês na página seguinte, né? Que também é um elemento obrigatório. Se a instituição quiser, ela pode adotar outra língua estrangeira, como, por exemplo, o espanhol. Depois, vem as listas, certo? Que são opcionais, né? A gente tem a lista de ilustração, a lista de tabela, certo? A gente tem também a lista de siglas. E aí, essas listas são opcionais, tá certo? Você vai colocar, se você quiser, até a gente chegar aqui no sumário. O sumário, ele é um elemento obrigatório. Aqui no sumário, a gente finaliza os elementos pré-textuais da monografia e vamos passar agora para os elementos textuais, certo? Nos elementos textuais, o que é que nós temos, pessoal? Aqui, nós vamos ter a introdução, vamos ter o desenvolvimento, certo? Esse desenvolvimento, geralmente, ele é dividido em outras seções, como, por exemplo, eu tenho aqui o dois, né? O referencial teórico. Esse referencial teórico, ele vai ser dividido em subtópicos aqui dentro, certo? Eu vou ter também a metodologia do meu trabalho, está dentro do desenvolvimento. E eu tenho também a seção de resultados e discussão, que também faz parte do desenvolvimento. Finalizando os elementos textuais, nós vamos ter as considerações finais, certo? Ou conclusão. Você vai colocar o título aqui, de acordo com a nomenclatura adotada pela sua instituição. Na sequência, você vai apresentar os elementos pós-textuais da sua monografia. As referências são um elemento obrigatório, certo? Aqui você vai listar todos os materiais que você citou no seu trabalho. Se vocês quiserem ver exemplos de citações ou referências, de acordo com as normas ABNT, APA ou Vancouver, vejam as playlists que estão disponíveis aqui no canal. Ainda como elementos pós-textuais, nós temos apêndices, né? Que você pode colocar aqui. E nós temos também anexos, certo? Tanto apêndice como anexos são elementos opcionais, certo? Você vai colocar apenas se você quiser. Quando a gente vem analisar a estrutura do artigo científico, a gente vai ver que é um trabalho bem mais curto, certo? Mas que possui uma estrutura bem parecida com a da monografia, só que de forma mais sucinta. Preste sempre atenção às orientações da sua instituição, revista científico ou mesmo congresso para o qual você irá submeter o seu trabalho, certo? Porque é possível que existam recomendações diferentes para essa formatação. No artigo, pessoal, nós já iniciamos com o título, certo? Então, ele não possui capa, folha de rosto ou sumário, né? Por exemplo, como na monografia ali que a gente viu. A menos que a sua universidade solicite esses elementos. Eu já vi algumas universidades que pediram capa, folha de rosto e folha de aprovação antes de começar aqui o texto do artigo. Mas, no geral, os artigos, eles começam diretamente com o título, né? E aí são apresentados como um texto contínuo, certo? Aqui com as sessões organizadas imediatamente, uma após a outra. Todas as informações que estão antes da introdução são consideradas elementos pré-textuais do seu artigo científico. Nós temos, portanto, o título em português, né? O título em inglês, certo? Que de acordo com a norma é opcional, mas geralmente ele é exigido. O nome do autor ou dos autores, né? E lembrando que o orientador, orientadora do trabalho deve aparecer aqui também dessa forma. Não precisa você colocar, por exemplo, professora, doutora. Não, você coloca apenas o nome aqui do jeito que está aqui. Na sequência, vem o resumo em português. O resumo em outro idioma, ele é opcional, né? Mas a maioria das instituições também vai solicitar. Geralmente, no artigo, a gente tem um tamanho aqui de resumo de 250 palavras, né? Até 250 palavras. Em seguida, nós vamos ter os elementos textuais, né? Que eles são semelhantes ali da monografia, que a introdução, o desenvolvimento e as considerações finais, certo? O desenvolvimento, ele pode variar porque algumas áreas, elas não escrevem um tópico separado para referencial teórico, certo? E aí, após a introdução, já passam diretamente para a metodologia, né? E aí, depois, vem os resultados e discussões desse trabalho. E aí, por último, vem as considerações finais. Então, com relação à estrutura, né? A gente não vê diferença aqui, basicamente, entre o texto da monografia e a organização aqui do artigo, né? Sendo o artigo bem menor, certo? Depois, nós vamos apresentar as referências que foram citadas no texto, né? Que é o único elemento pós-textual obrigatório. A seguir, vem apêndices, anexos e agradecimentos, que são opcionais e costumam ser bem raros nos artigos, certo? Pessoal, praticamente, a gente não vê, né, um artigo com apêndice, com anexo, certo? Então, é esse formato aqui, né, que a gente vai organizar os nossos trabalhos, tá certo? Pessoal, eu vou deixar agora, na tela final, vídeos que podem auxiliar na elaboração dos trabalhos de vocês, ok? Eu desejo muito sucesso e até a próxima semana!